Olá, meus amigos, meus amigos deste mundo! Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem, muito feliz. Essa semana foi muito, muito de alegria pra mim. Tem muita gente nova por aqui, muita gente nova lá no meu IG de estudo. Então sejam muitos bem-vindos. Eu espero muito que o conteúdo sirva pra você, que te ajude, que te acrescente de alguma forma na vida. E compartilha aí com as amigas pra gente aumentar aqui a nossa família, porque é feito com muito coração e coração, você cabe mais um, não é mesmo? Então, gente, no vídeo de hoje, pra ser uma breve introdução aqui, rapidinho, eu vim mostrar pra vocês a diferença entre prova de faculdade e prova de escola. Por quê? Quando eu entrei na faculdade, eu fiquei meio distoada, assim, eu assisti as aulas e falei, sim, mas o que vai cair na prova? Sim, mas como isso vai ser cobrado na prova? Porque eu tinha uma outra visão de estudar pro Enem, de estudar pras provas mesmo da escola, então eu me tornei um pouco perdida. Como deve ter muitos calouros por aí e veteranos também que ainda não sacaram, a coisa, a chave da prova da faculdade, eu vim aqui ajudar vocês nesse vídeo. A primeira coisa que eu vou dizer que foi uma diferença que eu vi logo nitidamente é que prova de Enem, prova de escola, prova de Enem, ela te induz ao erro. Ela quer pra você procurar o erro e uma pegadinha ali tem uma pegadinha, certo? Na prova de faculdade, óbvio que tem questões também que tem pegadinhas ali e que você tem que estar ligado nos erros. Mas, ao meu ver, a prova de faculdade, ela está focada mais em saber se você sabe e não te induzir ao erro, entendeu? Não sei se você conseguiu compreender. Então, se você sabe que determinada coisa tem determinada definição, você vai olhar pra prova e você vai marcar logo e vai ser feliz na vida e próxima questão, entendeu? Outra coisa que eu demorei um pouquinho pra entender, mas que depois, ao longo dos períodos, você vai ver que isso se concretiza, é que um período, uma matéria de cada período vai complementando outras matérias. Então, o que é muito bom, você se dedicar à faculdade desde o primeiro período, porque uma matéria que você deu no primeiro período, você vai dar aquele mesmo assunto, só que de uma outra maneira, talvez um pouco mais aprofundada, talvez um pouco mais superficial, mas se você adquirir os conhecimentos logo de primeira, você vai tirar de letra as outras cadeiras, entendeu? Porque sim, gente, repete muito conteúdo no decorrer do curso. Outra coisa, gente, é que prova de faculdade é totalmente contextualizada. Pelo menos a minha é assim, mas antes de vir falar pra vocês essas dicas, eu conversei com outras pessoas que fazem faculdade, tanto de pública como de particular, e eles me falaram tudo a mesma coisa, que as provas estão contextualizadas. Sim, vem um texto enorme, mas lá no final ele vai estar te dizendo uma coisa bem direta o que ele quer. E o texto, sim, o texto tem a ver com a questão, outra coisa muito diferente de Enem, não é mesmo? O texto, ele te ajuda muito a desenvolver a questão, mas é bem direta as perguntas. Outra coisa que eu penei muito, e até hoje eu ainda perco questões por causa disso, são termos, gente. Na faculdade, tem muitos termozinhos que você perde uma questão porque você não sabe o significado ou não lembra na hora, e aquele termozinho é a chave da questão, é o erro ou é o acerto, entendeu? Então o bom disso, a dica que eu dou é você ler a xerox, porque de acordo com as minhas pesquisas, a maioria... de acordo com as minhas pesquisas, nossa... Sim, de acordo aqui com os meus conhecimentos, tá? Confia em mim. Esses termos, eles são mais técnicos, não são tipo de vocabulário, entendeu? Do dicionário, uma palavra, um sinônimo mais difícil, não. Eles são termos técnicos que você vai encontrar se você ler a xerox, porque aquele determinado autor chama aquele assunto, aquela definição daquela forma, então na prova vai ser cobrado sim. Outra coisa, gente, que na minha prova de faculdade tem muito, e eu demorei um pouquinho pra entender, são aquelas questões que antigamente no Enem... Ah, no Enem não tem, mas na prova de escola tinha aquela. É... alternativa 1, 2, que tem números romanos, e depois tem assim, quais são as certas? Quais são as erradas? Nossa, isso me penava demais. E aí eu pensei que eu ia me livrar disso até chegar na faculdade e ter lá. 1, 2 e 3 estão certas? 1 complementa 2? 2 complementa 3? 2 não complementa 3, mas 1 complementa 2? Tipo, gente, eu fiquei maluca quando eu li essas questões. Mas a dica é simples, se na sua prova tiver isso. Essas questões, elas sempre vêm 1 e 2 só, entendeu? E aí ela quer saber se a 1 complementa 2 ou se não complementa, se a primeira é falsa, se a segunda é falsa, se as duas são verdadeiras ou algo do tipo. Então a dica que eu dou pra você é, primeiro leia a primeira alternativa lá que ele diz. Se tiver certa, você marca que tá certa. E aí depois você lê a segunda. E aí você primeiro classifica se as duas estão falsas, se ela está verdadeira ou não. E depois você vai ler de novo pra ver se uma complementa a outra ou não. Então faça esse passo a passo que dá certo. Outra coisa que também tem em prova de faculdade é folha-resposta. Na minha faculdade você tem que botar A de amor, B de baixinho. Então tem que ter muito cuidado pra poder não errar nessa folha-resposta aí. Porque o que vale é a folha-resposta. Então muita atenção, cara. Atenção mesmo. Sempre deixa uma meia horinha pra você conferir ali e preencher as folhas-respostas. Até porque na minha faculdade as provas têm 3 questões de escrever e o resto 7 de marcar. Outra coisa que eu falo pra vocês, gente, é leiam a Xerox. Porque na escola, quando você estudava pelo livro, não queria dizer que tudo que estava naquele livro ia cair na prova, certo? Mas na faculdade, tudo que está na Xerox, ou quase tudo que está na Xerox, tudo que o professor fala em sala de aula e está na Xerox, vai cair com certeza na sua prova. Com os mesmos termos, com os mesmos pensamentos de autor. Outra coisa que eu falo pra vocês, gente, é decore o nome dos autores. Ou pelo menos saiba o conceito principal. O professor repetiu mais de 5 vezes o nome do mesmo autor e o seu conceito. decora o nome do autor. Porque às vezes tem lá devido texto tal, de acordo com o texto tal do autor tal. E você fica, caraca, que texto é esse? Você sabe daquele conteúdo. Mas se você soubesse o autor, decorasse o autor da Xerox, ia ser a ligação bem mais rápida. Outra coisa é que na faculdade nós temos os trabalhos da faculdade. O mal ou pode ser o bem? Depende do que você vai fazer com ele, não é mesmo? Já temos vídeos sobre trabalho de faculdade aqui nesse canal. Já temos. Vai subir um cardzinho aqui que eu falo mais sobre trabalho de faculdade. Mas se vocês tiverem qualquer dica, vai lá no Instagram e pede que eu tiro com certeza. Tá bom, gente? Mil beijos. Vai vir a Estúdio e Vlog de como estudar nas vésperas da prova. Então pra vocês entenderem um pouco mais dessa questão de Xerox, com prova. Então fica ligado aqui no canal. Já se inscreve aqui. Já vai lá me seguir no Instagram também. Vai ser um prazer te ter por lá e aqui também. Beijo. Espero ter te ajudado. Tchau.